Olá, bem-vindo ao canal Quizteam. Aqui temos vídeos todos os dias. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos começar. Encontro diferente Encontre os três erros Encontre o correto Encontre os três elementos ao lado Acha o caminho correto Pó a sombra correta Quais olhos corretos Encontre o nome desse personagem Qual o nome correto? Encontre o erro Na sequência Encontre o diferente Encontre os três erros Encontre o correto Encontre os três erros Acha o caminho correto Encontre o zumo Encontre o primeiro Quais os olhos corretos? Encontre o nome desse personagem. Qual o nome correto? Encontre o diferente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.